Davi, você está pronto para o desafio de hoje? Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Que bom! Porque, Davi, sério, hoje a coisa não será fácil. Atrás de você, se você olhar bem, pode parecer que não, mas isso é uma Pokébola quadrada e redonda ao mesmo tempo. Peraí, isso aqui é quadrado e redondo ao mesmo tempo. Roberto, agora você explodiu a minha mente. Sim, sim, mas, Davi, olha, agora falando sério. Aqui tem três Pokébolas bem diferentes. Por quê? Porque dentro delas tem algo especial. Eu sei que vai ser um desafio relacionado a Pokémon e vai envolver batalha. Por isso até eu já mandei você se preparar. Eu quero até saber se você se preparou de verdade. Eu estou preparado, eu trouxe a minha Pokébola quadrada. Não, não, não era para fazer isso. Olha, Davi, mas ela é redonda? É, ela é redonda e quando você segura ela é quadrada? Olha, Davi, é porque isso aqui é um item especial também, que você chega, seleciona e você pode ganhar uma coisa incrível. Só que no caso aqui é nada, então pode levar. Eu ganhei uma pedra na lua e deixo ver, eu ganhei mais uma rosquinha. Uh, Lofi Ball. Nossa, mas não para de sair, tem isso ali. Chega, chega. Isso aqui é meio roubado, Davi. Olha, pode ficar com você porque eu não vou ficar com o meu inventário lotado. Eu sei que tem coisa boa, mas eu não vou usar, não. É, a gente não pode usar também, mas a gente tem que seguir. Eu só vou usar o que eu já tinha, que é a Great Ball, a Pokébola e a Master Ball. Aqui é a apelação, né? Cadê minha espada? Bora, será que eu me livrei dela e eu nem percebi? Davi, você treinou o seu grande Pokémon. Bom, é na realidade que Pokémon você tinha mesmo. Ah, eu tinha, é, deixa eu lembrar, é, eu tinha, eu tinha isso aqui, ó, eu tinha isso aqui, ó. Qual? Eu tinha o Jubileu. Jubileu, mas essa aqui é escorita. Eu sei, mas agora o nome dele é Jubileu, dela, né? Jubileu, é. Mas olha só o que eu tenho aqui, Davi. O meu Cyndaquinho lindão, olha só que coisa mais fofa. Ah, você quer coisa fofa? Então tá bom, calma aí. Agora eu vou apelar aqui, você quer coisa fofa, né? Vai então. Ô, louco! Ah, agora o cara passou dos limites. Mas level 47! Ô, Beto, ele é fraco. Você não tá brincando não, né? Olha, o meu Pokémon mais forte. É a Pony, tá aqui, é level 28. Olha, o meu Pokémon, o segundo mais fraco é o Raichu. Nossa, deixa eu ver. Level 45! É, Davi, acho que você então... A turma toda tá aí, ó. A turma toda está aqui. Acho que então você está realmente pronto, Davi. Olha, vem pra cá porque vai ser uma coisa, como que eu posso dizer? Nada fácil, será algumas batalhas e eu não sei quem a gente pode encontrar aqui. Eu sei que pode ter treinador ou coisa do tipo. Ô, Beto, eu esqueci de te dar isso aqui, ó. Também sei. Ah, muito obrigado. Era isso que tava faltando então pra descer, né? É isso mesmo, calma aí. Aqui, agora vou descer! Ô, Davi! Nossa, mas você é um safado. Era pra você ter levado o mesmo dano. Calma, calma, calma. Calma, tá tudo sob controle. Davi, vamos lá. Mas, pera aí, isso aqui não é um ginásio. Isso aqui é larva que eu morri. Meu Deus, Davi. Ah, tudo bem, tudo bem. Deixa comigo, olha. Agora pra cá, aqui, aqui, pra cá e aqui. Davi, tem mais desafio com larva. É sério, eu tô achando que isso aqui não vai ser ginásio, não. Não está aparecendo. Vem pra cá, eu te espero. Vai, Davi, tá abençoado. Aí, boa. Agora é só... O quê? Meu Deus! Nossa, mas eu não levei dano. Isso aqui é uma farsa, são blocos invisíveis. Ah, entendi. Eu achei que não tinha nada demais aqui. Eita, velho, tá aqui. Ai, meu Deus, eu tô pegando fogo. Eu não tô aqui, bom. Que bom que eu consegui passar de boa. Mas agora, vamos lá. Pera! Quem é você? Ah, tem um treinador que tá me batendo. Esse aqui, Matu? Eu não lembro o nome. Mas, pera, eu tô pensando que é o Ash. Esse aqui, Davi, ele... Como que eu posso dizer? Ah, cara. Ele é um personagem padrão dos jogos de Pokémon. Só que eu não lembro. Ele tem um nome específico. Deixa pra lá. Você tá me chamando de Ash. Não. E agora? Que que é isso aqui? Que bicho estranho é esse aqui? Posso saber? Isso aqui é um rato. Laranja. Não é um rato, Davi. Isso aqui, eu definitivamente não sei o que é. Mas, meu Deus! Ah! O Charizard? Pera, mas eu tava olhando pra construção horrorosa. O que que o Charizard quer fazer com o meu pobre do meu sindaquil? Ah, não. O que que eu uso contra ele? Toma um ataque normal, porque poder de fogo não vai adiantar nada nele. Toma, Charizard! Você tá dando flechada nele? Meu Deus, matou! Ah, não. Eu vou por a Pony, tá? Ó, Davi, esse Charizard é level 20. Eu não sei se eu tenho chance contra ele, não. Ah, a Pony tá dando um jeito nesse safado. Ah, mas que beleza. Toma! Eu acabei com o Charizard! Você conseguiu, eu matou a bola! E ele deixou pó de Blaze, mas o problema é que... Eu devia ter capturado. Eu tenho uma Great Ball. Eu tenho... Não, a Master Ball eu não precisava nem batalhar com ele. Certeza que eu capturava direto. Ô, Beto. Calma aí, me dá a sua Master Ball. Por quê? Eu preciso... Eu vou fazer um experimento com ela. Ah, sei. Deixa pra lá, deixa pra lá. Ó, eu vou descer. E aqui, como tá azul e... Olha, é, eu já imaginava. É tipo como um ginásio, só que de água. Ah, eu sei! É um ginásio de pão. Não, não fez muito sentido isso. Só que aqui eu tô na desvantagem, Davi. Olha, eu tenho dois Pokémons tipo fogo. Eu tenho a Ekans, que não é. E eu também tenho o P de outro. Só que mesmo assim, eu sei lá contra o que eu vou batalhar aqui, né? Sim, já acabou? Ainda não? Eu não sei quanto isso aqui vai acabar. Eu tô com medo de morrer afogado. Nossa, agora aqui é grande. Davi, eu esqueci de recuperar meu Sinta Quill. E eu não tô enxergando nada. Meu Deus, eu não vou morrer afogado. Eu consegui respirar. Calma. E aqui, ó. Calma. Ah! Meu Deus, é pra cá agora? Calma, Beto. Eu tô indo. Davi, eu não vou poder usar meu Sinta Quill. Para de me bater, seu miserável. Parei, tudo bem. E aqui? Tem mais um. Ah, não. É, é assim. Davi, calma. Ah, tem poção de respiração aquática. Olha, isso aqui tá me cheirando com labirinto, rapaz. Tá me cheirando a labirinto. É, a gente vai ter que cheirar labirinto aqui, Beto, agora. Calma, eu vou levar uma poção extra. Você já roubou. Já roubei, Henrique. Meu, pra onde que eu vou aqui? Vai, ó. Ó, talvez por aqui. Eu espero que... Espero que vala muito a pena. Porque esse caminho aqui tá sendo... Tá sendo nada legal. Ô, Beto, você tá fugindo de todas as minhas flechas. Aê. Para de me acertar, Davi. Pelo amor, você tá me atrapalhando, rapaz. Agora parei. Agora parei. Era só pra descontar, meu. Eu não sei o quê. Deixa eu ver pra cá. Eu acho que eu já fiz uma volta errada, já. O que eu acho que eu achei? O quê? Esse é o final. Ótimo. E agora... Agora é o Ash de verdade. Sai daqui. Ash que é tio da cidade de Palette. É, aparentemente o Ash já foi dessa pra uma melhor. Faleceu. Eu aproveitei, Davi. E recarreguei a vida de meu Charmander. E também a vida da Pony, tá? De todos. Da Ekans, de todos. É, e eu aproveitei e não recarreguei nenhum. Eu já imaginava que você aproveitou demais. Mas agora, Davi, vamos pra próxima porta. Ah! O que é que é isso aqui? O Kairos, Beto. Ele tá aqui. Mas o que que tá acontecendo? Pera, ele tá aqui. Que coisa tenebrosa. Mas é aquilo ali, por acaso, não era da pokebola do Charizard? Eu acho que ele quebrou. Eu acho que ele nem cabe aqui. Mas olha, eu consegui chamar ele pra uma batalha. Ele leva o 22. Calma, eu tô com o Sindacuil. A pior ideia de todas. Ai, eu vou tentar só usar ataque normal. Nossa, que dó do Sindacuil. Roberto, agora eu vou batalhar com ele, beleza? Calma, deixa eu só terminar aqui. Matou meu pedioto em um golpe. Ah, a Pony tá dando jeito com ataque de fogo. Caraca, pior que tirou dano. Boa! Nossa, olha lá. Eu tenho chance de ganhar. Ah, a Pony tá se foi. Se a Ekans conseguir vencer, eu ganho. Você captura! Nossa, eu posso capturar. É verdade. Eu vou usar a pokebola normal. Eu não vou usar a Master Ball pra isso. Senão nem batalhava. Vai, por favor, Gairados. Ele saiu da pokebola, Davi. Eu vou matar ele. Ah, toma! Eu morri. Agora é a minha vez. Ele ficou com um tiquinho da vida, cara. Ele não tinha quase nada. Davi, vai lá. Mas você tá usando pokémon. Pokémon tipo fogo contra ele, tem certeza? Ah, tá bom. Vou usar o tipo raio. Calma aí, deixa eu comandar aqui. Pera, onde eu tô com a pokebola? Ele é gigante. Davi, joga aqui, ó. Joga aqui nessa parte aqui, ó. Aqui nessa parte? Aqui, meirando pra cima. Vai! Pokebola, vai! Nossa, ele é muito grande. Não tem como. Aqui embaixo, ó. Mira aqui embaixo, então. Aqui embaixo. Não tá indo? Não tá. Aí, consegui. Era na cabeça dele, Beto. Nossa, que dificuldade. Ele tá quase furando ali. Meu Deus. Ele é muito forte. Eu matei ele! Nossa, é porque você tinha um pokémon tipo elétrico, né? Aí já sabe. Acabou com ele. Já eu passei vergonha. Só vou capturar o melhor de todos aqui. Eu nem vou... Ah, quebrou minha pokebola. O quê? Captura esse Madikarp agora. Eu vou capturar um Fearow. Pera aí, Fearow. Hora de andar. Eu não acredito. O Madikarp não foi. Ah, eu vou capturar ele com uma pokebola comum. Eu não tô nem vendo. Eu nunca que vou gastar minhas outras pokebolas pra isso. Capturei, Davi! Agora o Madikarp está no meu time. O quê? Você tem o Madikarp? Não, o Madikarp. Level 7. Eu vou tentar capturar esse Spearow também. Eu vou usar Great Ball sem batalha. Ah, não, não, não. Quer saber? Eu vou contra... Ah, vem pra cá. Eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar a Master Ball. Por que eu não fiz isso desde o início? Era aí que eu quero capturar alguma coisa também. Ah, para! Estara! Eu quero captar... É o Estara, viado. Esse eu nunca... Consegui na minha vida. É, não adianta, Davi. Eles estão brigando. Daí eu não consigo jogar minha pokebola nele. Fica parado, seu maldito. Oh, Berta! Agora estou lutando contra um Electroide. Boa, o meu time aqui está completo. E vou recuperá-los. Eu consegui capturar, cara. Que beleza! Seis de uma vez. Agora eu estou preparado. Agora vamos lá, Davi. Está pronto, rapaz. Por que eu não... Ah, e aqui não tem... Não tem água, não. Já vi que coisa... Tem água aqui, ó. Tem lopo me atacando em Jaguatirica. Eu não queria fazer isso, mas estão me atacando. Eu nunca vi uma Jaguatirica atacar assim. Eu também não. Meu Deus, esse é o mundo. Anda! Meio estranho, intimamente. Eu morri. Eu morri. Calma, vou voltar aí, Davi. Vai, mas eu coloquei algo para você aqui. Muito obrigado, Davi. Você é um amigo. É lápis lazuli, seu mentiroso. Mas espera aí que eu vou fazer aqui uma roubada aqui, ó. Eu morri de novo. Sério, eu até queria domesticar esses lobos, mas elas parecem selvagens demais. É, selvagens demais para o meu gosto. Ah, não! Eu sou um fracasso. É sério, agora eu vou descer direito. Agora eu vou descer. Davi, aqui... Eu não sei que tipo de Pokémon vamos encontrar aqui, hein? Vai, Beto, vamos lá. Opa, opa, opa. A gente vai encontrar o Pokémon cachorro lá, meu Deus? Vai ser o tipo areia. Eu acho que vai ser um desse estilo, hein? Ah, mas não existe, né? Só que agora, senhor lovinho... Eu sei que não existe, Beto, mas vai ser desse estilo. Alguma coisa assim com areia. Porque tanta areia, eu não sei, né? Tem que ter alguma coisa com areia. Se eu fosse para chutar, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Se fosse para chutar, Beto, eu estou te acompanhando. Morri também. Agora vai. Agora eu vou passar isso aqui de vez. Meu Deus do céu! Eu não vou conseguir chegar para ver que Pokémon é. Estou aqui, Davi. Vou abrir a porta. Ah, não! Tem mais! E é bloco invisível. Eu não acredito. E ainda os cachorros morreram também no bloco invisível. É, até os cachorros... Eu falo para os cachorros de aguatirica tudo. Mas agora sem morrer aqui, Davi. Sério, por favor. Eu não morri aqui, Beto. Era uma sem terra morrendo. Não, não, não. Mas você também morreu outras vezes. Ah, acabei de fazer. Onde está o caminho, eu não posso errar de jeito nenhum. Ah, eu morri. Eu morri. É, pelo jeito as coisas não estão nada bem para o seu lado. Tá bom, para cá. Eu vou tentar tirar todos os blocos invisíveis para te ajudar, Davi. Beleza. Aqui tem bloco invisível. Você não tirou. Ah, aqui. Ah, agora. Aqui, ó. Beleza. Cheguei. Meu Deus! Quem é esse... Esse cara? Esse aqui, Beto. Eu esqueci o nome dele, mas eu sei quem ele é. Pera. Você não conhece? É o dono do Meow. É, Beto. Vamos continuar aqui. E agora, o que será que... Ó, eu tô achando que por ser o dono do Meow, aqui vai ter um lobisomo. Eu acho que eu já sei o que vai ter aqui. Ih! É, é. É a cara do Meow. Ó, Garba. Nas minhas costas, você não vem. Mas ele não tá aqui em lugar nenhum. Meow. 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 Davi, nada do Meow aqui, mas eu morri. Cadê você, Beto? Eu morri de novo. Ah, cara. Eu acho que a gente já terminou. Então, esse só era pra gente adorar a cara do Meow. É, calma, calma, Beto, que eu vou atirar aqui todos os locos invisíveis. Muito obrigado, cara. Eu morri aqui. Eu sou uma piada. Eu sou uma piada, mas aqui não tem nada. Meow. Beto. Eu tô brincando. Davi, aqui é o Meow. Meow. É você mesmo. Calma, 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 Meow. Calma, 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 calma. Davi, eu já tô batalhando com ele. Vou dar um golpe nele. Meu Deus, coitado, ele é fraco. Nossa, eu não posso matar ele. Ah, eu vou dar só um ataque leve. Davi, não mato o Meow. Davi. Não, Beto, você não pode fazer isso. Great Ball, por favor. Não, o Meow era meu. Meow, 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 Meow. Capturei. Que isso? Uma batalha agora, Beto. Eu quero uma batalha agora. Davi, mas o Meow não vai poder batalhar. Esse é o pior. Mas tá bom, eu aceito. Ih, eu sou sindaco, eu tô no fim da vida aqui. Nem o eletroide. Não lembro o nome. Electroide. Electroide, é, eu falei eletroide. Tá ali o nome dele, ó. Tá ali em cima até. É, calma aí. Ah, calma aí, eu vou testar o meu novo que eu capturei. É, eu vou testar o meu novo aqui que eu capturei. Hum, vai quick attack mesmo, o ataque comum. Vai, Davi. Eu sei que é com o ataque também aqui, quick attack. Pera, mas você tá com o Raichu. Cara, você tá com a evolução do Pikachu, você tá pelão demais. Calma aí, então, eu vou pegar aqui o Magmar. Ah, legal. Davi, você demora um ano pra continuar a batalha. É verdade, eu esqueci. É, Beto. Tá bom, vou acabar com isso aqui logo. Muito obrigado. Agora eu vou apelar. Ah, vai. Ataca, ataca, ataca. Agora eu vou apelar. A Planeta é o melhor Pokémon que eu tenho. Meu Deus! Vai! Vai! Melhor ataque de todos. Eccles! Pronto! Venci a batalha. Venceu nada. Você não venceu nada. Eu tenho o Meow. Só que, infelizmente, ele não pode estar aqui junto. Ah, é. Toma, Davi. É, Beto. Mas do mesmo jeito eu venci. Eu não vou apelar.